É o Pantera, sim, né? John Nugol! Fítimo, boa demais, Dona Zé. Vitinho, Adrielson, Barbosa e Alex Teles, Marlon Freitas, Gregory, Luiz Henrique, Pantera Negra, Almada, Igor Jesus e Savarino. Muito jogador de bola, tem muita gente jogando bola aí, hein? Esse é o Botafogo, comandado por Arthur Jorge. O Vasco, de Rafael Paiva, de tanta gente, de Juninho Pernambucano. Quem sabe não tem um gol de falta do Paie hoje, né? Já que eu citei o Juninho Pernambucano. De Paulinho da Viola, de Martinho da Vila. De Dodô da Colina, não é verdade? Grande Dodô, sempre ativista. De Tereza Cristina. Ah, Tereza Cristina. Grande sambista, grande vascaína. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maicon ou Léo e Piton. Matheus, vai ter aquele cruzamento do Piton pro Verrete hoje? Matheus Carvalho, Hugo Moura, Puma, Paie, Emerson Rodrigues e Verrete. Lembrando que Verrete e Hugo Moura voltam. Desfalcaram o Vasco no último jogo. E o Felipe Coutinho, preservado hoje. Preservado, especialmente depois da boa atuação do Paie no último jogo. Os conteiros do campeonato já apontavam pra um confronto tenso, mais tenso, pro lado do Palmeiras. Pela circunstância que envolve o adversário do Palmeiras. O Vasco parece mais tranquilo nesse campeonato. E o Botafogo bem focado. O Botafogo sabe o que precisa fazer hoje. Acho que é bem favorito. Eu sei que o botafoguense não gosta dessa peixe. Ao contrário. Tem botafoguense que até... Não tem. Quem é favorito nesse Clássico hoje? É o Vasco? Com a faca e o queijo da mão. Se deu ao luxo até de não colocar seus principais jogadores no jogo da volta, né? Contra o Penharol pela Libertadores. Na semifinal de Libertadores ele poupa os craques do time, porque tinha feito 5x0 na ida. Então, preserva esses jogadores e os tem de volta agora no Clássico, que vale muito pro Botafogo no campeonato brasileiro. Descansados, como estava o do Palmeiras ontem. O time que a gente colocou no campinho aí é o melhor que o Botafogo pode oferecer. Talvez só o Adrielson, né? Que hoje não é titular absoluto, mas... Não joga o Bastos. É um jogador de hierarquia, como diriam, só pelo brasileiro do ano passado que fez, plenamente confiável pra entrar numa situação dessa. Eu sou mais fogão hoje. Mari Pereira. Mari Pereira vai soltar a voz e falar, é favoritaço o fogão. Não tem como fugir, né? Do Botafogo. Assim, a gente... Se chamando a escalação ali é impressionante. Principalmente do meio pra frente. Foram as opções que tem, né, Mari? Exatamente. Durante o jogo mexer ali. Acho que o Vasco se sustenta muito no que já mostrou na temporada, de buscar empate, viradas, de fato não desistir do jogo. Putar os 90 minutos, mas de qualidade e nível técnico, o Botafogo tá muito à frente. Tá mais o seu campo, sua torcida, o momento que vive. Sabendo já do resultado do Palmeiras. Acho que tem muitos elementos aí do Botafogo, mas é um clássico. E o Vasco, trazendo essa vitória contra o Bahia, tem muita coisa também pra pôr em campo. O Rafael Prats, se estivesse aqui, o Rafael Prats, ele coloca a mística em primeiro lugar no futebol, né? Tem que a mística. Acima de qualquer outra questão, não é isso? Isso é o erro. Pode colocar em primeiro. Mas o Prats coloca. Tem a função dela, mas não em primeiro. No Rio de Janeiro, historicamente, existe uma maneira de entender os duelos entre Vasco e Botafogo. Porque se você olhar, Abel, no histórico... Claro que o histórico tá lá pra trás, não tá no dia a dia, não tá no futuro. Mas no histórico, talvez seja a maior diferença de vitórias de um time em relação ao outro, né? No Brasil. É? Em clássicos brasileiros. O Vasco tem muito mais, tem mais do dobro, algo próximo do dobro de vitórias em relação ao Botafogo. Mas o que sempre se falava no Rio é o seguinte, em jogo decisivo, o Botafogo leva. É Botafogo. Quando tem final, o Botafogo ganha. Mas no dia a dia, na média... Hoje é uma espécie de final pro Botafogo, né? Vamos ver o que vai prevalecer aí. Se é a escrita do Vasco ter mais vitórias, ou se no jogo decisivo o Botafogo... Não é exatamente uma final de campeonato, mas é um jogo decisivo para o Botafogo. Não sei o que o Prats, o rei da mística, diria a essa altura sobre essa situação. Tem uma outra questão que é, assim, algo inexplicável desse Vasco. Hoje, obviamente, o Botafogo é favorito. Tem muito mais time, isso não se discute dentro de campo. Mas também não se discute que o Vasco está numa posição na tabela muito além do que se imaginava no início do ano. Até pelo que ele tem mostrado ainda de futebol. O Vasco chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, sendo eliminado ali com um gol do Hulk lá de longe. Poderia ter levado aquilo ali para os pênaltis no jogo com o Atlético. Que é finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil também. Então, esse time do Vasco, ele, às vezes, tira do nada o resultado. Porque ele é muito... Tem uma palavra que está na moda, né? Há algum tempo, resiliente, né? É um time que está ali, que vai, que briga e que não desiste. E que, mesmo com muita limitação técnica, ele, às vezes, de repente, vai lá e faz um gol. Uma bola cruzada para o Ferretti e tal. E consegue surpreender. Então, eu acho que é um jogo que tem isso. Que tem a mística histórica. Pensando, imaginar o que seria possível fazer o Botafogo não ganhar o jogo. É isso que o Prats valoriza muito. E essa questão de o Vasco, nesse ano, ter resultados acima do esperado. Então, se por acaso ele conseguir hoje um empate ou uma vitória, será mais um desses resultados que o time do Rafael Paiva tem conseguido. Claro que é muito trabalho do Paiva, é muito trabalho dos jogadores. Tem uma organização ali. Mas a gente olha para o campo e vê a dificuldade com a bola que a maioria dos jogadores do Vasco tem. O Eugênio usou a palavra resiliente, que você falou que é uma palavra da moda. Você, como um cara fashion, ligado... Nem tanto como você, né? Nesses modismos, né? Você é mais do que? Na vestimenta, em tudo. Até no vocabulário. Ele foi lá e usou. No estilo. Vai me surpreender. Mais do que o resultado, hoje vai me surpreender se o Vasco não competir. O Vasco é muito competitivo. Essa é uma certeza do jogo. O Botafogo terá, diante de si, um adversário bem resiliente. E essa coisa... O professor gostou, usou também. Essa coisa da hora da decisão ser do Botafogo é verdade. Eu tenho a Dimbalada, em 97, na final. Dimbalada? O Dimba. Dimba, comeu grama. O Dimba, lembra? O Dimba fez o gol do título do Botafogo e comeu grama. Comeu grama, hein? Tem 90, o Botafogo é vice-campeão contra o Vasco? Não. Maurício foi em 89. Maurício foi em 89. 90 foi o Valdeir que fez o gol? 90, o Vasco ganha o último jogo e se considerava campeão, porque achava que bastava. O Vasco faz a volta olímpica com uma caravela. Não, mas aquilo ali é uma vitória do Botafogo. Não, é minto. O gol do Valdeir, se não me engano. Gol do Valdeir. De flash. De flash. De flash, como corria, hein? Muito bom jogador. E é isso. Tem a clássica, que foi o último título do Botafogo por muitos anos. O final do Carioca é de 68, que o Botafogo faz 4x0 no Vasco. E dali ele só volta a ganhar um título em 89. Mas foi uma final de campeonato. E tem a final de 1948, o jogo do Pó de Mico. Jogaram o Pó de Mico no goleiro Babosa do Vasco. Era o esquadrão do Vasco, o esquadrão da vitória. E o Botafogo é campeão de 48, surpreendentemente, contra o Vasco. O Vasco foi base da sessão brasileira na Copa de 50. Sim, era aquele time. Eram oito jogadores do Vasco no time titular do Brasil em 5 anos. Foi um expresso. Sensacional. Muito bem, falamos muito de Botafogo e Vasco. Vamos falar agora... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar a galera da ESPN. Atualizando sobre toda a situação envolvendo Vasco da Gama e Botafogo. Botafogo e Vasco da Gama, na verdade, né? Porque o jogo vai ser no estádio Newton Santos. Uma notícia que saiu muito importante ontem foi relacionada à Nike. É, rapaz, parece que a Nike estava certa com o Vasco da Gama. Uma ação muito importante que saiu nas mídias aí, cara. E geral, tipo assim, muito... Será que é verdade? Será que não é? Ó, o Lucas Petrosa atualizou sobre a seguinte informação envolvendo a Nike. Material esportivo. O contrato do Vasco com a capa, atual fornecedor de material esportivo, vai até maio de 2025. Desta forma, o clube vem recebendo sondagens e conversando com outras marcas. Entre elas, a Nike e a Mizuno. Assim como também dialoga com a própria capa para uma possível renovação. A Nike dispensa comentários. Marca com o maior valor no planeta. A empresa atualmente só patrocina o Corinthians no Brasil. Desta forma, a possibilidade dos gigantes da colina, que tem uma torcida gigante e apaixonada, se torna atrativa além da força global pré-Copa do Mundo de 2026. Já Mizuno está querendo expandir seu mercado no futebol brasileiro. O exemplo disso é que a marca fechou recentemente com o atacante Gabriel Barbosa do Flamengo, após o centro-levante deixar a Nike. Outro nome forte é o zagueiro Sérgio Ramos. A Matriz do Japão vê a entrada no Brasil com bons olhos. E aí, ele deixou destinado a seguinte mensagem. Fato é que, até o momento, não há nada fechado para a temporada 2025, além do próprio contrato com a capa, que vai até maio. A diretoria segue estudando e conversando com as melhores opções para o gigante da colina. Portanto, Nike, Mizuno e além mesmo até da capa. A capa pode renovar com o Vasco. Tem essa possibilidade, mas se a Nike viesse, seria realmente uma fornecedora de respeito que estaria ingressando, estaria no Vasco da gama. Então, portanto, tem essa possibilidade da Nike, da Mizuno. E aí, até listou ali o nome de Gabriel Barbosa do Flamengo, o nome de Sérgio Ramos, para exemplificar a situação envolvendo as marcas que querem realmente se jogar, em aspas, no futebol brasileiro. Peço para você deixar o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho e se inscreva, que o nosso canal é muito importante para fortalecer o react do futebol, que está muito perto de alcançar a marca. De 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui. Valeu, tamo junto. E é nóis! Fui! Fui!